É isso aí, espaço dançado com a turma infantil, aquela lá já quer dançar, valé infantil, não é quase coordenado a criançada. E a plateia também tirando o próprio. Roberto Brasileiro, Tereza Moraes e Vaneiro Sversut. Tem uma que não quer participar do balanço. Não tomou mamadeira ainda. Que legal. Turma do Espaço Downside. Os Aprendizes de Balé.